Já deixei avisado, já tá tudo preparado Hoje ninguém volta bem, aham, aham Já pisar pilotado, o time foi escalado 90% vem, aham, aham, aham O rolê foi confirmado, tem baile pra todo lado Só quero ficar legal Não faz sentido, a gente fica bem Se hoje é sexta do mal Vou sarrar nessa danada, aham, aham, aham Deixa ela embrasada, aham, aham, aham Volto segunda pra casa, aham, aham, aham Que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada Vou sarrar nessa danada, aham, aham, aham Deixa ela embrasada, aham, aham, aham Volto segunda pra casa, aham, aham, aham Que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada ZAC e Renan da Penha no 150 hein Vem 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 Esta é dia do mal Já deixei avisado Já tá tudo preparado Hoje ninguém volta bem Zap Pisa pilotado O time foi escalado 90% vem O rolê foi confirmado Tem baile pra todo lado Só quero ficar legal Não faz sentido A gente fica bem Se hoje é sexta do mal Pussarra nessa danada Deixa ela embrasada Volta segunda pra casa Que hoje eu tô camisa dez E não quero saber de nada Vou sarrar nessa danada Deixa ela embrasada Falta segunda pra casa Que hoje eu tô camisa dez E não quero saber de nada ZAC e Renan da Penha no 150 hein Vem 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 Esta é dia do mal Tchau 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 Amém.